Poxa vida, toda vez que eu saio de carro esse menino aparece, alguém tem que falar com os pais dele, se é que eles estão em casa. Mas o que será que está acontecendo hoje? Esse cruzamento sempre está engarrafado, eu detesto pegar essa rua, que coisa chata. Opa, achei! Ué, mas o que é isso? Então quer dizer agora que eu sou invisível. Valeu moço, lá vai a rainha da baliza. Pode ficar com a vaga, não queria mesmo. Ah, fala sério. Isso é brincadeira, inacreditável. Ah, até aqui enfim. Vamos lá, o que eu vou escolher? Será que eu poderia adicionar um biscoito ao meu pedido? Claro, sem problema. Problema? Claro que não tem problema. Você deve ser o rei da cocada preta. Afinal, quem manda aqui é você. Obrigado, senhor. Obrigado você. E qual vai ser o seu pedido? Eu vou querer um café com leite descafeinado grande. Sem problema. E senhor, deve demorar um pouco por causa da fila. Mas obrigado pela sua paciência. Ótimo. Ótimo. Ótimo pra mim. Vou ficar aqui tomando um chá de cadeira. O que foi? O que é isso? O que foi isso? O que está acontecendo? Mas... Mas o que eu faço? Como eu vou ajudar ele? Será que eu posso ajudar com aquilo? Eu não estou aguentando. Eu não estou aguentando mais. Tenho que sair daqui. Desculpa, senhor. Eu não estou aguentando. E aí, campeão. Vem aqui. Desculpa, eu não estou aguentando. Tchau.